A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que eu havia de entregar. Por que não se vender este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, uma família muito simpática, Marta, Maria e Lázaro. Marta mais velha, Lázaro, Maria, aquela que, hoje no Evangelho, derrama aquele perfume caríssimo sobre Jesus. E ele interpreta, está preparando para a minha sepultura, nós estamos na Semana Santa, estamos acompanhando pessoas profundamente ligadas ao mistério de Cristo, quase que passo a passo, um dia depois do outro, aquilo que aconteceu quando estava chegando o momento adequado para a morte e depois ressurreição de Jesus. Somos testemunhas dos acontecimentos, somos chamados a tomar posição, somos chamados a ouvir a palavra do Senhor, somos chamados a ser hospitaleiros em relação a Ele, somos chamados a derramar todo o nosso amor, como esse óleo perfumado, sobre Jesus. Nós queremos entrar nestas cenas e desejamos também ser considerados amigos de Jesus. É palavra de vida eterna. Amém.